Fala povo lindo do meu canal, olha que desordem, olha isso, olha o tamanho do buraco e ainda nós levamos uma persa de lambuja, vou explicar para vocês, eu decidi fazer o replante de uma mangueira minha já adulta, já deu duas vezes já deu frutos e ela estava nesse vaso aqui, eu quebrei com todo carinho, com todo cuidado, ela já é uma muda adulta e eu vou fazer o replante no chão por quê? Porque ela é enxertada, então ela não vai crescer, mas eu preciso me organizar com os meus espaços aqui e no vaso ela carrega de fruta, carrega de flor, só que ela não dá muito fruto, ela deu seis frutos só agora no chão eu vou me organizar melhor, só que eu estou aproveitando o tempo, olha o tempo, está vindo chuva então ela pode estressar um pouco, mas ela vai sobreviver, então eu queria deixar registrado aí para vocês a gente fica até com um pouquinho de dó, né, quebrando o vaso que a gente fez com tanto carinho eu tenho esse vaso quando eu estava fazendo ele, depois eu pintei, mas eu com um pouquinho de dor no coração então eu resolvi fazer esse replante para ver se ela desenvolve melhor, pode ver o enxerto aqui, ó a emenda, ó, já está no quadrado, sozinho mesmo, sem camisa, com a cavadeira aqui, com a nossa Olívia ali como telespectadora, Olívia quebrando tudo e correndo aqui, acelerando porque o tempo está virando e eu quero aproveitar essa virada de tempo depois eu vou mostrar para vocês o trabalho já finalizado no chão ok, então segura um pouquinho aí, vamos grudar aqui agora é a época de chuva eu plantei o meu pêssego no chão olha o tamanho que ele ficou fiado da mãe já está na hora de pegar a tesoura e vim fazendo a poda legal dela aqui do lado eu tenho uma goiabeira, cheio de saquinhos, ó, para você ver também, essa também está no vaso meio escondida, mas dá para ver o vaso ali então, a gente vai dar uma parada no vídeo aqui para depois mostrar para vocês como que ficou ela no chão um pouco pesado, vou ter que usar bastante força mas a gente faz academia para isso, né então, já que eu mostro para vocês finalizado aí pessoal, ó trabalho bem pesado mas a gente deu conta está o vaso quebrado lá atrás aí está sobrou um pouquinho de terra para cima, mas depois eu vou fazer um acabamento acabou sobrando uma terra aqui mas está aí plantada no chão olha para você ver plantadinha no chão não vai nem murchar porque o tempo está uma benção essa chuva vai ajudar a gente a fazer ela nem sentir plantada no chão eu esperei colher o último fruto para poder fazer o replante ela tem um metro e trinta um metro e cinquenta de altura então está aí registrado aí para vocês se esse vídeo fez sentido para você se amou na tua vida compartilhe mostre para alguém replante de uma mangueira adulta claro que enxertada senão a gente não dava conta, né está aí então registrado aí para vocês eu iria iria convidar vocês para vocês continuar fazendo suas plantas suas experiências para que você tenha êxito é assim tudo que a gente planta a gente colhe então que você plante frutos plante flores plante amor na vida do próximo isso independe de religião então plante amor recolhe no coração tá bom eu sou o Edson do canal Horta Mundo Verde Horta e Frutíferas em Vaso estou deixando esse registro aí para vocês Deus te abençoe tamo junto até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau